No setor de meio campo, parece que a partir de agora será o Renatinho do meio? Acho que sim, eu não vou escolher a posição para mim jogar Onde ele vem colocar eu vou jogar, não vou escolher a posição que está entre os 11 Vou dar o meu melhor ali, é isso que ele quer, vou lá para cima Para quem não sabe ainda, você é de origem meia E foi eleito o melhor lateral esquerdo da temporada Eu te pergunto, você já se considera um vencedor de não ter jogado na sua função e foi o melhor? Olha, não, ainda falta muito, estou começando agora Quando eu estiver que nem o Zé, o Sandro, o Ripa, aí eu digo que eu sou um vencedor Renatinho, mas para você o que fica melhor? Você está gostando agora dessa nova função? Estou, eu gosto do meio, do ataque, da lateral, quando ele me colocar eu vou gostar Você gosta de ser titular? Isso, titular é minha posição preferida E como é que foi o entendimento ali com o Dutra pela esquerda? Olha, o primeiro treino foi bom, precisa mais adaptação eu e ele, conversar mais Mas é questão de tempo ali para a gente se trazer mais O Renatinho, como lateral a gente te conhece, mas qual é o forte do meio, Renatinho? Olha, mais atacar, gosto de fazer gol, tem um bom passe, isso eu vou explorar bem Partir para cima dos adversários, como eu vou partir na lateral Vou fazer a minha insunção ali no meio, é o meu melhor ali para me firmar também Qual a vantagem de ser baixinho para jogar no meio-campo? Olha, velocidade, habilidade, isso é o diferencial do baixinho, né? Velocidade e habilidade E passar por debaixo das pernas do adversário Agora, assim, você vai passar por uma readaptação Porque se você jogou um campeonato todo como lateral Voltar para o meio agora, vai precisar de um tempo, não? Vai, vai, precisar de umas três, duas rodadas aí Mas isso não vai influenciar em nada Porque onde me colocar, eu vou jogar também, né? Que o cara, quando é novo, joga em qualquer posição Isso não vai influenciar em nada Eu vou dar uma melhora ali no meio Qual a chegada do Dutra? O que é que passou na sua cabeça? De repente você vê um Dutra chegar aqui e aí ameaçou a sua posição? Não, vejo como mais um jogador que veio nos fortalecer mais o grupo Isso é o importante Não tem uma questão de, ah, chegou mais um lateral porque era na minha posição Isso não vai me abater, não